Olá, bem-vindos ao Em Dupla com Consulta, eu sou o Lucas Leite e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o candomblé. Antes de tudo, aproveita que você está aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like, o seu comentário e segue a gente nas redes sociais, as minhas, as da feias do canal que estão aparecendo aqui embaixo para vocês. Bom, o que me levou a fazer esse vídeo? A primeira coisa é, pouquíssimo se fala sobre candomblé aqui no Brasil. Na verdade, a gente tem muita coisa mal feita, tem muita coisa que é fake news, tem muita coisa que é feita a partir de preconceito, de percepções erradas, de construções que a mídia, às vezes novelas ou filmes fizeram e ficou meio que no coletivo popular. Então eu vou tentar, na verdade, trazer para vocês alguns livros, sugestões de leitura mesmo, para que vocês possam se aprofundar, conhecer melhor essa religião que é muito linda, que é maravilhosa, que eu professo, que tenho muito orgulho de fazer parte. E esse vídeo também vem na esteira de pedidos, né? Muita gente depois me manda DM, manda mensagem privada perguntando, ah, como é que é o candomblé? Eu não sabia que você era do candomblé, como é que funciona? Como é que você entrou no candomblé? Como é que é a sua experiência? Como é que é essa coisa de matar bicho? Como é que é essa coisa de fazer trabalho? Que é muita coisa, assim, muito mistificada, às vezes muito errada, que não tem nada a ver com a realidade. Então eu vou dar dicas de leituras variadas para vocês, tá? Sobre o candomblé. E lembrando o seguinte, eu não sou pai de santo, eu não sou feito no santo ainda, está previsto para ir em breve. Eu não tenho todo o conhecimento do mundo, estou muito longe disso, eu sou um abian, eu sou aquele que está mais embaixo na hierarquia e do conhecimento do candomblé. Eu sei pouquíssimo, mas eu vou tentar mostrar para vocês um pouco do que eu sei a partir do que eu tenho lido. Ou seja, eu não vou usar nada do que eu sei, do que eu experimentei, porque eu acho que ainda está muito cedo para qualquer coisa desse tipo. E nem sei se pretendo fazer algo assim. Acho que quem tem que falar sobre o assunto é realmente quem é iaô, quem é ebome, quem é pai ou mãe de santo. Então são essas pessoas que já são iniciadas, têm um grande conhecimento, praticam o dia a dia do candomblé há muito mais tempo do que eu. Então a minha experiência vai ser do seguinte, alguém que é quase leigo, eu tenho um pouquinho mais de experiência do que aqueles que não vivem o candomblé, então vai ser muito mais para aqueles que são leigos, totalmente leigos, que querem saber um pouco mais sobre o candomblé, querem conhecer essa religião que é muito bonita, que é uma religião brasileira, ela, na verdade, não é que vem da África, o candomblé, na verdade, surge no Brasil, com uma adaptação, na verdade, dos ritos que eram professados lá no continente africano. Por causa da migração forçada de uma série de pessoas escravizadas vindas aqui para o Brasil, de várias regiões do continente africano, teve que se, de alguma forma, unificar, por assim dizer, o candomblé, o que viria a ser o candomblé, ou seja, os cultos de nação, os cultos que eram professados lá na África, tiveram que se unificar em várias outras vertentes, que depois viriam a ser, inclusive, as nações, né, Queto, Angola, Gê-de-Navô, e assim por diante, para poder professarem a sua religião aqui. Inclusive tem muito a ver com a questão do sincretismo, né? Muita gente fala assim, ah, eu gosto muito de Ogum, então eu vou comemorar o dia de São Jorge, ou coisa do tipo. A gente no candomblé está querendo evitar esse tipo de coisa justamente porque Ogum é Ogum, São Jorge é São Jorge. E a gente tem que lembrar o seguinte, essa necessidade de sincretismo, de ter que professar o culto a um santo, e não necessariamente a um orixá, ela veio da necessidade lá de trás, porque os negros eram perseguidos, foram escravizados, e não podiam professar a sua própria religião, seus próprios cultos. Portanto, eles tiveram que se adaptar, e, portanto, nesse sentido, professavam o culto a santos cristianizados, cristãos, no caso, e cristianizaram a sua religião para poder, minimamente, ainda ter o contato com seus orixás, com seus inquis e seus voduns, que são as entidades, os deuses que existem das religiões africanas de fato. Então o que vem para o Brasil é muito modificado, e essa modificação é que gera o candomblé. Eu vou começar com o meu livro favorito, que é um livro que conta a história, os itãs, do candomblé, dos orixás, que é a mitologia dos orixás, do Reginaldo Prandi. É fruto de uma pesquisa, inclusive pesquisa científica, a gente está falando aqui de uma pesquisa feita com financiamento da FAPESP, publicada a partir de uma pesquisa na Universidade de São Paulo, em que o Reginaldo Prandi vai coletar e vai sistematizar uma série de itãs, dos itãs, que fazem parte dessa mitologia yorubá, de certa forma, dos orixás, que contam a história dos orixás, basicamente é isso. Então você vai ter itãs de orixás variados, você começa com o Exu, tudo começa com o Exu, Leguá, Leguá, Bará, e passa por Ogum, Oxóssi, Logunédé, Otim, Osãi, Euá, Oxumaré, Oyá, e assim por diante. São várias histórias, na verdade, que mostra como o povo que cultuava os orixás tentava passar para frente as histórias do seu convívio, as suas normas sociais, as normas de conduta da própria religião, as normas do culto, ou seja, por que se faz certa coisa de certa forma, por que primeiro é tudo para Exu, por que Oxalá representa certa coisa. Os itãs falam isso indiretamente, eles dão uma explicação mitológica para boa parte das práticas que são feitas dentro do candomblé. Então, a mitologia dos orixás é imprescindível, é sensacional, é lindo esse livro, e eu recomendo demais. O segundo livro que eu vou sugerir para vocês é o Candomblé Bem Explicado, Nações Banto, Yorubá e Fon, do Ode Kileui, não sei se fala assim, e Vera de Oxagian, organização do Marcelo Barros. Esse livro, gente, eu gosto dele, porque ele foi um dos primeiros que eu li sobre o candomblé, porque ele é muito didático, muito mesmo. Tanto é que vocês vão perceber, nesse livro aqui, que lá dentro vocês vão encontrar boa parte do conteúdo em forma de perguntas. São todos 241 perguntas das mais diversas. Então, por exemplo, você tem o que é o Paó? O que é a G1? O que é o Quele? O que é o Orixá Dori? Como podemos definir o candomblé? Desde a contextualização histórica do candomblé até coisas que são muito relacionadas à prática do dia a dia do candomblé. Tem coisas aqui que vocês vão perceber, e isso vale para todos os candomblé, isso vale para todas as casas, nações, que são muito específicas, que vão acontecer numa casa, de uma região, de uma nação, de um estado do Brasil, e vai variar muito. Variam as cantigas, a forma que se canta, a forma que se pronuncia. Então, assim, não existe verdade absoluta nesse sentido, portanto, uma casa vê tal coisa de certa forma, a outra casa vê de outra. Se o culto é bem feito e há fundamento histórico e prático religioso, tudo bem, não vou entrar nessas minúcias, eu nem tenho conhecimento para isso. Então, é mais para quem quer conhecer de uma forma um pouco mais ampla o candomblé, tá? O candomblé é bem explicado. Outro livro que é, assim, maravilhoso é do Pierre Verger, tá? Que é o Lendas Africanas dos Orixás. Olha isso, olha essa capa. E dentro, olha que coisa mais maravilhosa. É cheio de ilustrações lindas. E nele, você vai encontrar uma série de Itãs também, assim como a mitologia dos Orixás, só que há uma escolha prévia, né, do próprio Pierre Verger. O Pierre Verger, inclusive, que é aquele francês que vem para o Brasil, vem fotografar, vem cuidar, vem conhecer as lendas africanas, a cultura yorubá aqui no Brasil, e se apaixona, entra para o candomblé e faz o santo, inclusive. Então, a fundação do Pierre Verger publica uma série de livros, e um deles é justamente esse, Lendas Africanas dos Orixás, que eu recomendo muito, porque além de ser bonito, traz Itãs maravilhosos para conhecer a fundo a mitologia da nossa religião. Esse livro aqui, eu recomendo bastante, mas para vocês entenderem também como é viver dentro do candomblé, hoje em dia, num país de maioria cristã e de grande crescimento das religiões neopentecostais. E eu não estou querendo aqui, né, satanizar ninguém, falar que um é melhor que o outro, nada do tipo. Eu tenho vários amigos que são de religiões petencostais, são protestantes, são evangélicos, e nós nos damos muito bem, e a gente sabe que a tolerância religiosa deve ser o pilar da convivência entre as pessoas. Mas, infelizmente, existem vertentes, existem algumas linhagens religiosas que olham para as religiões afro-brasileiras com muito preconceito, de uma forma muito negativa, que nos constroem como demônios, ou coisas do tipo. Para você que quer entender por que isso acontece, e quer entender como, na verdade, isso tem crescido muito, não só na questão da retórica, mas também na questão política, na questão da mídia como um todo, eu sugiro o livro Intolerância Religiosa, tá? Impactos do Neopentecostalismo no Campo Religioso Afro-Brasileiro, do Wagner Gonçalves da Silva, que organizou o livro. E aqui dentro são vários artigos que vão falar sobre a questão de certas religiões específicas, de como certas religiões usam certos preconceitos específicos para atacar as religiões afro-brasileiras, não só o candomblé, como a própria Umbanda. Além disso, tem a questão de como essas religiões têm usado certos atributos ligados a gênero, e também a questão da sexualidade, para construir seu argumento de forma negativa. Inclusive porque o candomblé é uma religião, o candomblé e as religiões afro-brasileiras são religiões muito abertas ao diferente, né? Você tem uma quantidade muito grande de mulheres. Falava isso hoje com a minha mãe de santo, que o candomblé é uma religião matriarcal, né? O poder está com as mulheres. Então, as mulheres têm uma representação social, política no candomblé extremamente importante, né? Como sacerdotisas, como pessoas que influenciam, que constroem pensamento, mães de santo que acolhem, de fato. E nesse acolher está justamente a acolhida de grupos minoritários, né? A gente já está falando que, obviamente, tem uma questão da população negra que tem uma ligação muito mais forte com o candomblé, que o candomblé é uma religião negra, tá? Os brancos são respeitados e são aceitos dentro da religião, mas é uma religião que tem a sua influência a partir da cultura negra, que veio de influência do continente africano e nós temos que aceitar e nós temos que respeitar isso. Mas é uma religião também que aceita minorias como homossexuais, que aceita também transexuais, que aceita todas as diferenças. Por isso que o candomblé é tão bonito e grupos minoritários se sentem tão à vontade com essa religião. Então, esse livro, Intolerância Religiosa, vai ajudar muito a entender essa questão. Esse livro eu gosto bastante, é A Fala do Santo, tá? Do Rui do Carmo Póvoas. Ele conta, na verdade, Itãs, mas não só Itãs. Ele traz causos, né? Anedotas, histórias do povo de terreiro. Eu recomendo muito porque ele conta de uma maneira muito tranquila como é que a gente conta certas histórias dentro de terreiro, de onde que vem certas expressões, por que certas coisas são feitas de certa forma, né? E é uma reprodução oral da história e das narrativas dentro do candomblé. A fala do santo, ou seja, a forma como o santo e os orixás se expressam, ajuda muito a gente a entender por que que a gente reproduz isso tudo dentro de terreiro, mas também não apenas. Então, esse é um dos livros que eu recomendo pra vocês pra entender um pouco mais sobre o candomblé. Agora eu vou recomendar dois livros que falam sobre a história do candomblé no Brasil. Um deles é a história dos candomblés no Rio de Janeiro, o encontro africano com o Rio e os personagens que construíram a sua história religiosa, do José Beniste, tá? E o Candomblé da Bahia, do Edson Carneiro. Esses dois livros, gente, eles vão trazer bastante da construção histórica do candomblé em dois dos principais estados onde o candomblé se estabeleceu, que é no Rio de Janeiro e na Bahia. Boa parte dos terreiros mais antigos se encontram nesses dois estados. A gente também vai ter, obviamente, muitos terreiros antigos em São Paulo, no Rio Grande do Sul, por exemplo, em outras regiões do Nordeste, mas essas duas localidades concentram boa parte da história do candomblé em si, né? Da fundação dos grandes terreiros, de como ali houve uma resistência da população negra e da população do candomblé. Então, eu sugiro muito, porque ele conta as narrativas históricas, de fato, tá? E isso é muito legal. Como é que há uma participação, desde o começo da população LGBT, como que isso tá ligado também à questão dos povos quilombolas, como é que houve, né? Tem imagens lindas nesses livros. É uma pesquisa, de fato. Como é que houve a construção de certos bairros, de certas regiões específicas em torno de certos terreiros no Rio de Janeiro. Então, são livros primorosos pra quem quer entender a história do candomblé no Brasil. E o último que eu vou recomendar é um que adoro, que é do Hugo Canuto, que é um cara sensacional, gente finíssima, que é o Conto dos Orixás. Foi um resultado do Catarse, de financiamento coletivo. É uma HQ baseada em Orixás. É linda, é sensacional, é maravilhosa. Eu tive o prazer de ajudar e conseguir ter acesso à primeira edição. Consegui, inclusive, uma dedicatória do próprio Hugo, que eu encontrei na CCXP de 2018. E, assim, é uma história super legal, super gostosa. Mostra que a gente, né? Se vocês forem ver na televisão, inclusive nos super-heróis, etc., há essa questão dos heróis nórdicos, dessa mitologia de povos celtas, de coisas europeias, gente branca, loira, etc., né? Esse povo, essas coisas todas. Mas ninguém fala de deuses africanos, ninguém fala das mitologias específicas que tem no continente africano. E também aqui, das religiões afro-brasileiras. Mas não só. A gente tá falando de religiões que têm impacto, por exemplo, no Havaí, no norte da América do Sul, em outras regiões. Então, o Conto dos Orixás é lindo, é sensacional. É um presente muito legal, tá? Pra quem gosta de cultura nerd, de cultura geek, gosta de HQ, gosta de conhecer coisas diferentes. Então, essa é a minha última dica pra você que quer entender um pouquinho do candomblé a partir de uma questão, uma versão mais lúdica. Conta um pouco, né, dos arquétipos relacionados em torno dos Orixás. Então, já ajuda bastante. Bom, pessoal, essas são algumas dicas iniciais pra você que quer entender um pouco mais sobre o candomblé. Essa religião que é sensacional, que é linda, que eu amo de paixão. Então, eu vou mandar aqui também um beijo pra minha mãe de santo, Kátia Joyá, essa mulher que é maravilhosa, que eu amo demais e que me recebeu com os braços abertos no Ilé Fé Fé. Pra quem eu também, né, pra todos os meus irmãos de santo, minhas irmãs de santo, eu mando um abraço demais, um beijo enorme, porque são pessoas muito queridas que me acolheram também com muito carinho. Então, eu sou grato demais a elas porque eu gosto do candomblé vivo, tenho vivido o candomblé, justamente porque essas pessoas têm me mostrado isso no dia a dia com muita paciência, com muita dedicação. E haja paciência, porque, assim, eu não sei nada e erro tudo, faço tudo errado, nossa, é uma dificuldade. Então, espero que vocês tenham gostado, tá? Pra conhecer um pouco mais dessa religião, que é a minha religião, que eu falo isso com muito orgulho, e que vocês possam ver também que o nosso país tem uma miríade de outras interpretações religiosas, né, e que elas podem conviver muito bem. Inclusive, acho legal a gente começar a chamar pessoas de outras religiões até pra poder falar um pouco sobre elas, né, dar dicas de leitura. O que vocês acham? Fala aí, então, usando a hashtag EBCC Responde, que é a hashtag que a gente pede pra que vocês usem sempre que vocês querem sugerir conteúdo e fazer perguntas também aqui pra gente, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.